e esse foi lá e começando tá aqui é que só tá começando não é esse foi e foi ao vivo tá me vendo aí filho não é do ninguém que hoje esse link antigo aí não tá dançando entra no canal porra tá tô entrando grama entra no canal aí eu coloco ali no entrando grama na página inscrições e eu tô entrando até no canal aí eu coloco ali no entrando grama na página Tá, 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 tá. Foi? Tá, tô vendo. Tá vendo, né? Deixa eu mutar aqui, que... Pai, tô vendo só, tô vendo a tela do YouTube, cara. Tira essa merda aí pro jogo. Relaxa. Opa, agora. Tá abrindo o WhatsApp, cara. Eu vou ver só do meu... ... ... ... ... ... Tá, tá vendo a tela do jogo? Tô. Tá. Tá. Tá um cara de bandana vermelho. Põe a manhãzinha. Mãezinha agora. Estoque, vou meter logo do estoque, filha. ... 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 Vou ter que pôr a FPS, nóia, tudo no máximo. Tá vendo? Tô travado pra mim aqui. Tá travando aí? Não, mas não tá lisinho não, mas tá de boa. Se tiver travando a minha net. Você tá streamando a 60 ou 30? A 60. Não é. Não sei o que tá acontecendo. Não, a FPS lá no jogo tá bom, tá 80 lá. Mas tá travando, tipo, a live? Não, tá ligado quando o jogo parece que não tá 60. Tá, se eu trouxe aí, eu sei que não deve tá, mas a live... Tá pôr. Na hora de movimentação, muita movimentação e trocação, parece que o frame baixa um pouquinho, vai pra 40. Aí, ó, toda hora, mano, aqui. Tá ouvindo o meu PC já fritando, né? Pegando fogo a carroça. Mano, olha esse cara que eu matei, véi. Ó, mano. Olha esse cara, ele quase me matou ainda, véi. Ó, toda hora, mano. Quando eu entro no game, o bagulho trava, véi. Que na beira. Fecha, fecha as abas do Chrome, tá aberto aí. Deixa só o OBS aberto, vai ficar mais suave. Nossa, os cara não morre, véi. Ué, você tá querendo matar o cara do outro lado do mapa dessa MG, véi? Como é que você quer que o cara morre? Porra, mas... Porra, mas... Não posso nem ser a doido ainda. Olha, olha isso, mano. Olha os caras atrás de carro, mano. Que nojo desse jogo, véi. Meu pai do céu, mano. Sem condições. Ó, Adriano. O cara, quando sobe nesse telhado aqui, ó. Fica infernal matar ele, ó. Ó. O cara ficar camperando aqui, véi. Minha latência tá 4, mas às vezes parece que oscila. Sabe quando dá aquele... Ó os caras vindo, ó. Meu Deus, tem que ver o tanto que eu pinei. Ó os caras na minha frente. Me! Você vai ver o tanto que eu pinei. Nossa! Travou muito. Nossa, todo mundo de costas. Você viu? Mano, eu tomo que eu não sei nem da onde, viado. Eu não enxergo, ó. O cara tava na janela, mano. Eu também tô tindo. Eu não sei pra quem que joga. Eu também concordo. Ele parece sempre que ele joga FPS. A tela feia. Feia, deve ser. Ah lá, mata um boneco. Que último do time. Triste. E tá no melhor mapa. Esse aí é o melhorzinho. É o melhor mapa. Não vem chorar não, que esse aí é o melhor. Imagina o pior aí, não é? Eles estão capturando o H2. Vai, vai! Alain Cruise Missile, por favor. Alain. A cara online lá tá falando dizendo, ó. Só morri. Só morri. É, a vida dele é só morrer. Só morrer na minha cabeça em todos os jogos. Ninguém quer. Deve ser. Sem condições já. Horrível esse jogo. 200 reais economizado. Tem a cara online, né? A irmã da sua mãe? É. Casado, solteiro, mano. Meu Deus, mano. Olha, olha isso. Agora há pouco. Ah, vai ser foder. É impossível, Adriano. Não dá. É isso que eu tô te falando, ó. Olha o minimapa. Presta atenção nos caras. Mano, tipo, eu tô andando. Do nada o cara aparece na minha frente. Eu nem vi ele no minimapa. Tu abriu a seringuinha lá de curar? Abri. Então, usa ela, meu filho. Oxe, aquele bagulho é que nem nos outros. É, assim que os caras te dão ativo. Tu usa a vida, volta. Fica instantando. Bom pra caralho. Olha o carão onde que tá. Mano, você tá igual os caras também. Só ataca a granada. Tirar que é bom, né? Olha os caras camperando aqui em cima, velho. É uma camperação da desgraça esse jogo, fi. Ele botou três caras ali nas escadas. Foi, mano. Olha o cara em cima do telhado, ó. Olha lá, mano. Fica olhando o que o cara fez, mano. Impossível, velho. Que lixo de mapa. Que lixo de tudo, mano. Ai, caralho. Choradeira. Não, pior. Vamos jogar, Adriana. Entrei pra dar e ver se vocês jogaram. Nossa. Olha o M4. O cara destruindo o que é o M4. Olha, eu sei nada. Eu tô negativo, filho. Não meia. Você morreu de costas. Tá atirando nos amigos em vez de atirar nos caras. Nossa. Aí tem o último aí. Ai, que mapa horrível. Cadê os triple Moab, triple nuclear que você fica falando que faz aí? Tá difícil, não. Viado, eu quero ver eu pegar uma nuclear nesse jogo. Eu posso jogar o ano inteiro que eu não vou conseguir. É horrível esse jogo. O cara fez 31 kills no seu time e não conseguiu te carregar. Possível. Olha eu. Negativo, filho. Fiquei negativo. Eu sou um chorão. Pior que você, não sou, Adriana. Não, não chora, pô. Joga o jogo tranquilo. Entre aí. Entre aí. Vamos jogar aí? Não, tô de boa. Tô de boa. Ah, tem que pôr mira nessa desgraça dessa arma. Você não tá usando o Suppressor, não? Não, eu tô usando... Tem um outro ali. Põe no barril lá. Tem um que diminui e recolha. Ela fica boa. Claro, offhand. Mano. Eu não sei o que eu vou usar, mano. Tira um dos grips, filho. Não, galera, no frente você pode tirar, não. É a melhor pano. Não, sem chance. Porra, ó. Vou ter que pôr o pininho nela. Pô, vai no barril ali. Tem um barril bom ali, velho. Eu coloquei já. Já nada, tá vazio. Magazine, magazine, nananana. Vai ficar assim, acho que ficou boa. Você tá colocando o muzzle, velho. Daí em cima, lá. Não, eu sei. Aquilo dele é o silenciador. Tá, tira o silenciador e eu boto o muzzle brake, que chama. Ele aumenta o hip, o que falou? O rate of fire. Não, o rate of fire mesmo. Ela atira mais rápido e treme mesmo. É bom pra garante. Mano, essas assaltes desse jogo, não tem como jogar sem mira, não, mano. É muito ruim ir on-site, velho. Ou não é? Olha a mira aí. Agora você tá com a mira. Se eu não matar, é porque é ruim mesmo. Só na camperagem, olha o ping. Simples ping, se não matar, é ruim. Tá tudo, tudo, tudo ao favor. Vamos ver a tela. Vai pra janelinha, camper. Olha lá, olha lá. É ele, é ele, é o campeãozinho. Por isso que ele tá gostando do jogo. Ele joga igual os caras. Nossa, eu tirei... Puta, eu tirei estoque, velho. Deixa eu ver. Não dá pra ver o que que tá equipado na arma, mano. Dá um. Dá um. Toma, segura essa... É no edit ali, filho. Ó o pai, já pegou o EV já. No mesmo lugar parado. Vai tá com a granada, porque ele pegou aqui de granada. Pegou, sabe? Lógico, o pai vai camperar aqui até. Olha o jogo inteiro na janelinha. Ele é bem, camperinho. Calma aí, deixa eu editar. O assinador morreu. Puta, mas eu tô com estoque, viá. Tá estranho, mano. Assista a sua equipe no Alpha. Você botou o heavy stock. Você botou o stock, mas é meu outro stock. Mano, olha essa... Mano, olha essa... Enemio UAV, over. Olha aí, atira... Eita, porra. Ih, você tá com a granada no borracha. Mano, olha... Ô, olha esse cara aí, viado. Esse maluco tá chitado. Mano, tira essa granada e bota a seringuinha, filho. Dá pra ser rushado, se o cara te dar tiro, você cura de novo. Tem como, pô? É no lugar da granada? É, no lugar da stun, interroga aí. Então vou pôr, porra. Olha o cara onde que tá, Adriano. Como que eu não vou me irritar com esse game, velho? Olha aí, duas vezes o mesmo cara. Cala a boca. Você viu onde o cara tá? Esse jogo é bom só de assistir. Jogar não rola, mano. Passa raiva, cara. Vai, velho. É, você joga pro... Esse jogo... Isso mais eu tô jogando foi em cima das casas. Filho, só foi... Só foi o sair da casa que eu comecei a morrer, mano. Fudeu. Enemio UAV, over. Olha lá, mano. Você... Você entra dentro da casa... Fih, você pode tá de ghost. Você pode tá com o inferno que for, que não tem jeito, fera. Ó, eu vou jogar rushando e vou morrer pros caras de lado. Ridículo, mano. Mais um fracasso. Olha lá, ó. Como que eu vou passar aqui, mano? Olha lá, mano. Os caras... Olha... Olha lá, olha lá, olha ali. Me... Mano. Olha o jeito que o moleque tá. Pronto. Quer ver que ainda eu vou morrer pra essa desgraça? Morre aí pra minha granada. O cara é bom, porra. O cara que é bom. O cara aí, porra. Deitado no... Ué, é... Play, né? Nossa, eu não vi isso, cara. Nossa, eu fico perdido. É muito buraco, é muita casa, mano. É muito tudo, é muita janela, mano. Dá não. Eu tento andar no mapa, mano. Eu não consigo jogar parado, velho. Ó, o esquema é fazer isso daqui, ó. Ó, pegar e fazer. O jogo só é bom assim, ó. Ó, ficar assim, ó. Esse jogo foi feito pra isso, ó. Fica olhando, os caras vão passar na minha mira e eu vou matar. Ridículo esse game, velho. Ó, o cara tá com a... O cara pegou uma nave, velho. Como? Eu não sei. Ele é bom, né? É, o cara lá deitado, que é o filho. Nossa, pinhadeira, filho. O cara tirou nas pernas do cara errado. E... Mani. Bota um laser site com essa merda aí. Sai rushando de hip-fighter. Sai matando todo mundo. Belejando, querendo mirar desse MG de meia franque. Ó lá. Ó, ó o cara em cima da casa, mano. Como que sai da casa assim? Tá volto no mapa e ir pro outro lado. Passa correndo no meio da rua ali. Até o cara do nosso time pegou vital, velho. Como? Não sei. Cara é próprio. Não sabe jogar o game. Meu Deus. Meu Deus. Que jogo bom, cara. Que lixo, que lixo. Você vai comprar isso, Adriano? Nossa, foi humilhado ali, velho. Você vai comprar? Eu não. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Olha isso. Só dentro da janela, fera. Sem condições. O jogo é esse, ó. Enemão. Preciso de avião. Pegue cobre. Aí ele dá a cara embaixo. É... Lógico que ele ia fazer isso, né? É óbvio. Vou ficar assim, ó. O game inteiro. Boa. O cara tá com um míssil na minha cabeça. Põe a seringa, fera. Tem que ficar cinco minutos esperando até a tua energia voltar. Tá louco. Não dou quanto não. Ah, sei lá, velho. Ó. Ó, olha aí, Adriano. Eu passei correndo, eu tomei um tiro. Eu não sei de onde eu tomei um tiro, ó. Nem mostrou no minimapa, mano. Mostrou na sua tela ali. Foi de cima da janela das casas do outro lado da rua. Mas como que eu tomei, viado, do outro lado, se eu tava atrás da parede? Não, tinha que ir lá, você passou, velho. O Hit Indicator da tela do sanguinho ali tava de lado. Aline, cruz-missile de cruz. O Mirano no pé do cara, o DHS. Entendi. A frena do UAV, aqui. Nós perdemos o Charlie. Ah! O inimigo do UAV, fundo. Sério que você vai recuar? É? Ah, por isso tá essa zona. Se estar K-B e os caras K-A é A e AC. Fica que é a zona. Ninguém sabe onde tá vindo ninguém. Pega alguma bandeira nos cantos, né? Hostiles do Bravo, vai! Vai, tu matou dois ali, pro amor. Não Olha o HS, tipo, o cara é deletado Não, e o pé? Foi no pé essa porra Olha, mano, eu tô com um ghost Os cara tá em par E agora eu entendi, tudo faz sentido agora Ah, então, se o time morre Ele já avisa onde você tá Tomei costa Não dá, eu tô O time tomando mal trap da desgraça Viado de saudade É, mas isso foi menino ali Tá com o AV, tá mostrando as bolinhas Tua as costas Tchau É, porque tem frente e costa, né, feria Ah, mas você não tá olhando o minimap Tá julgando por ruim Aí, o pé Olha em cima da Ai, eu não consigo matar Trinta, vinte Sem morrer, mano Nossa, eu nunca fui tão mal no code Que nem eu tô sendo nesse Vai tomar no cu Desgraça de janela Desgraça de jogo Tudo ruim nessa porra Viado, eu já me irritei já Com esse jogo, mano Tipo, não Mano, eu não vou comprar, mano O jogo é bom Pode chorar O jogo é bom É bom É tão bom Que você tá jogando, né, desgraçado Você não sabe nem diferenciar Qual é o inimigo E qual é o amigo Porque Essa área que tu tá aí Onde você tá nessa janela Tá tudo pra sua esquerda Se não existisse Esse mapa ia ser bom Viado, você viu pulando E tomando uns tiros mal Nada a ver Fera O cara tá dentro O cara entrou dentro de mim Viado, ele deu um spawn E entrou dentro de mim Olha aí, ó Olha aí, ele deu um spawn E entrou dentro de mim Eu spawno Eu spawno Aí eu spawno Vou pro lado Levo tiro É uma bagunça, velho É uma bagunça Tipo Parece só a casa, não É um bordel É um cara lá no meio do mato Que matou Eu tô morrendo pra esses caras Aquela área ali Se não existisse Esse mapa ia ser bom Mas eles colocaram Ela maior Pra colocar 10x10 Olha o O meninão Que eu morro O frente a frente O mito O deus O mito O deus O mito O mito O mito O mito Nossa 200 e 199 A verdadeira bagunça A verdadeira bagunça Acordo Só você mesmo É nóia Amanhã é dia de visitar as tia Vão? Que dia, dente As tia As tia Você não tem tia, não? Não O mito A gente tá ouvindo Mais, mais, mais Caralho Nunca nem vi Ai, ai Aí é o mapa bom Esse é o... É a delícia Esse foi o melhor mapa já feito no game Melhor do... É, porra Esse daqui é melhor do que a... Do que a no que tal Melhor do que a hijacker Melhor do que tudo No Let's go No Gringo Olá, gringo Olá, gringo Tô mulher no chat, leve Falando o que? Olá, gringo Tudo bem, amigo? Tentando ser do brasileiro, cabeça Não tô, dá pra ouvir Ah, não Tô com a live multada Tô só enxergando Mano, tem como você adicionar eu Pra nós jogar junto? Minuto que eu grudava Não tem como Ai Não sei, cara Que eu? Consegui Meu Deus do céu Cara, por que você ainda não botou a seringa, cara? Tô entendendo por que Você tá gostando de jogar de flash Muito bem Nossa, esqueci Calma aí Tu me vingou, boa Ah, eu fico tacando flash toda hora nos outros Adianta nada É que eu quero ser só amigo, mano Por isso que eu te vinguei Trombou dois Foi Estrupado Se eu tivesse de subir Eu tinha matado um Sei lá Ó o cara lá Tinha, porra Não confia no pai Trombou o Gaessa Gaessa é insta-kill desse jogo Que é de pistola Você sabe disso? Eu não joguei de eagle ainda Bota eagle aí, cara Sai dando no Gaessa igual no CS Deve ser muito doido É uma bala mesmo Aí gente Agora É um É? É um facebook particular screen o cara era certeza que ele não é ele é ele era barba em todos os códigos filho e eu tomou estão vai tomar granada né filho é só de deserto né adriano pra você né toma aí é impossível não é de pistola de perto o pior que é mais estranho é tirar com essa arma velho para dar gas aí se você tivesse seringa eu tinha matado aquele cara ali tá aí tá de vida feita deus você não jogou o vo4 também você não tem a manha de usar você fica acertar o cara né mano tá muito lagado muito 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 lagado aqui 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 as granadas dele tá com a granada tantas ganadas tu volta nele sim mano tá lagado ah só de deserto não dá dá ué só ficar pro na nossa não acerta a bala cara que mal porrei velho tá ligado não tá lagado não a pinadeira que é a pinadeira aí bota o negócio aí agora a seringa bota gosto bota tudo tá de calço suplesso mano qual a diferença desse suplessor aqui o de baixo e o tactical nossa agora eu vi o de baixo é o que não faz barulho de cima não ah não cara vou ter que jogar de estoque mano na MP5 é o que a fuck velho utiliza o silenciador velho para que você fique jogando silenciador nesse jogo faz diferença nenhuma você é só perde range Põe a seringa, fera Como? Ah, lembrei, boa Cadê a seringa? É na granada Tá, granada Tem porra nenhuma aqui no letal, filho Não é no letal não, é na outra, filho É na tática Ah, boa Adriano, na M4 você tá usando mira, fera? Eu extintou, eu uso a reflex Mano, acho que eu vou tirar o silenciador dessa porra Ah, o que você tá usando aí? Eu não testei ela com isso aí, que você tá mexendo aí, com mais bala Talvez isso fique boa Entrei pra não jogar? Não, é fudendo O jogo é bom, Adriano É bom, mas é bom de assistir jogar, né Eu sinto tanta falta da G111 Era o único jogo que, tipo, só precisava de mira Achei que você ia fazer uma declaração agora pra M Falando que tá sentindo falta dela Tu fala que tá sentindo falta do jogo Que valor que tu tá dando Puta merda, velho Era a hora de você fazer um filme com o menino Ah, meu Deus do céu Porra de filme, rapaz É muito menino ainda, tem que aprender muito ainda Ah, lá, lá, lá vai Fica mesmo Oxi Usa a seringa aí pra não ver Você sabe qual que é a seringa? Sei Ó, viado, ó, calma aí Ó, eu tô mirando Tô mirando lá na janela, ó Mano Que eu escutei ainda O cara não deu tempo de virar Porque essa M4 é lenta Nossa, mano Isso, o cara pulou atrás de você e deitado Ele já caiu deitado, velho Ele já caiu dando dano pra chamar de vida Não sei, eu escutei ele Mano, onde que o cara tá, Adriano? Cê viu? Como é que ele entrou ali? Ah, tem que pular Ah, dá 110 quando dá HS Nem nunca ter sido, nem percebi Chegou a cena Ó, ele vindo de novo pra cá, velho Que agonia Aí, ó, todo mundo de gosto e fera Ah, vai tomar no cu Vai se fudir Mirei na escada, nessa desgraça Ninguém aparece É só eu tirar a porra da mira Vai tomar no cu Jogo ruim do caralho Olha o lag Tá vendo o lag dessa porra? Olha aí Não, olha aí, olha aí Ah, pra voltar Pra spawnar, ela trava mesmo Aí não é só você não É todo mundo Chora não Quando é pra todo mundo Tá normal Nossa, aí morreu feio Foi dar dropshot Retirou no hipfire Não, não adianta trocar de arma não É a mira mesmo Não adianta não Você retou um tiro no cara Meu Deus Não dá Eu tomei um tiro Olha isso, ó Um tiro na cabeça, ó Olha lá, olha aí, Adriano Aqui o Khan Eu fui matar o cara E tomou um tiro na cabeça Zoadíssimo, mano Não tem condições Os caras estão de escar Ah, não é M4 Os caras estão de escar Não vai comprar, velho Não vai comprar, velho Porque tem gente que gostou Só o pessoal Ó, na minha cabeça Quem joga COD mesmo Ou o cara só joga COD Tem que comprar mesmo Porque é o caso dos caras que eu conheço Ele só joga COD Mais nada É o único jogo que o cara joga Aí o cara tem que comprar Sendo bom ou ruim Olha a diferença de jogo, velho Fica olhando Não, fica olhando Olha a diferença de jogo Aí você vai ver se é mira O que que é Impossível, mano Impossível É mira não, fera É o jogo que é um lixo Um lixo Uma bosta Vai ter gente jogando ainda A TDM ainda, Adrian Fica olhando É, fica olhando Olha a diferença Eu vou jogar um TDM Aqui Mano Vai passar vergonha Vamos ver Caralho Subiu a 2 rodas 60 Como assim, fera Desliga o V5 Morreu Morreu, fera Pera, dá permissão ali Você fechou o negócio, animal Não vai conectar, não Tinha pedido permissão Para o Faroal Para conectar É muito bom Cara, esse é resetor Tá mutado Não estou te ouvindo Não estou te ouvindo Ih Você está deitado na cama Eu estou nem te ouvindo Desgraçado Cadê? Mostra o nosso nuclear Cadê, 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 cadê Cadê os nuclear Quantos nuclear Espera, não estou te ouvindo Mesmo não Põe o microfone Pé na boca Inferno Não estou te ouvindo Vai passar vergonha Vai passar vergonha Não estou te ouvindo É 100 kills É 100? Sei lá Não lembro quantos 75 Ah, você joga de AN Vai tomando o cu Ferro Nossa, minha vida É 100 kill Isso é 100 kill É 100 kill Não estou te ouvindo Não estou te ouvindo Vergonha Já abriu. Não sei. Não largou. Não largou nada, rapaz. Larguei. Só o doente aí que está jogando. Eu estou só vendo ele na live aqui. Atinadeira. Não pega nem eu e vi. Hum. Tem que fazer... Criar uma conta no Activision para ativar essa bagaça aí. Ou não? É lá na... Então não. Lá onde está o... Ah não, para entrar no jogo tem. É. Se eu baixei ele... Tem que é por causa do... Por causa do crossplay. Se você logar com sua conta no Playstation 4, os status não importam, tá ligado? Entendeu? Continua o progresso. É interessante até. Só um cabra aqui me enchendo o saco para não baixar. Eu baixei, só que eu já desistarei. Eu não gostei não. Eu não vou comprar estranho não. É? Não, tá pilhadão, mas não vou não. Tá muito ruim. Os mapas estão estranhos demais. Cheio de campos, os caras deitados no final do mapa. Ninguém anda. Janela. Você já está doido. Eu não vou comprar. Na beta eu já estou estressando, querendo dar muro para o computador. Imagina que nessa é o jogo mesmo. É, não dá não. Eu vou ter que comprar o breakpoint mesmo. Meu Deus. Isso aí está me pesando na minha. Eu vou pegar ele só. Ele falou que tu comprou uma guitarra, é mesmo? Foi. É, é massa. Ah, faz tempo. Dane moleque. Aí. Eu comecei a tocar, eu tinha 16. Faz tempo. Vai dar o preço do jogo, pô. Olha o perfeito. É. Ele não está dormindo aí na live. Ah, ele ligou o jogo lá. Olha, baixou o microfone dele. Eu estou falando que ele está arrumando. Parece que está morto. Ele está falando. Ele pega um envi lá. Estou vendo que ela morre. Granada na cabeça. Não. O camarada meu perguntou se eu tinha uma baixada. Eu estava jogando um dialect com o PSA e deixei baixando. Baixou rapidão ainda. Aí quando eu fitei, eu vi que estava liberado. Eu fitei esse tapa para fazer. Pedi o ponto. Ah, brincando. 10 barra 7, fera. 1.43 de cara tem. Esse é o Filipinho, meu plano. Isso aí está na maior do daylight lá. Eu vi. Estava aí ali a... Estava jogando esses dias. Hoje eu vi você entrando lá. Está na estreia. Mas o bicho é fogo. O bicho já está... Acho que o baixão salve lá está com mais alto que eu. Já começou, né? O bicho é foda. É, não tem como. É, o cara acostumou com isso. Oxe, meu mic baixou, tipo, muito, velho. Olha, eu te falei. Tô falando, quando eu nem te ouvir, não tá acontecendo nada. Isso até sua mulher falou que você ficou mudo lá na loja. Eu vi agora ela falando, sei lá. Nossa, Adriano, na moral, esse jogo, velho, eu lembro até hoje. Bagulho, ó o tanto de FPS que roda, velho. Bagulho. É muito leze. É muito bom. Ele tá jogando no A2 agora. É muito bom. Mano. Tá bonita, o ponto é maneiro. O problema é só os mapas mesmo e as operagens no máximo. Viado, você rodando esse bagulho aqui, com esse FPS, com 60 de ping, mano? 60 ainda tá alto, porra. Aqui? Ah, você tá com 200 de ping. 200 e pouco é ruim. Você é louco. Você vai mirar, o cara te mata, porra. É, o FPS no mínimo, quer dizer, no máximo, 100. Mais do que isso, já não dá, não. Ah, mas se tiver servidor fora, caga tudo, é foda. Acho que não é lançado. Ô Adriano, vamos jogar lá uma de COD? O 35 versus 35? Bora, vamos lá? 35? Não, vou não. Só amanhã que eu jogo isso. Vamos logo, para de ser retardado. Não, velho, já era pra eu ter ido dormir. Tô falando que vou dormir já é duas horas. Já vai dar um minuto. 3 e meia. Eu sei que eu sou lindo. Só tô que nem um zumbi de novo, velho. Meu Deus, duas horas por dia ou três? Caralho. Tem que fazer a porra da prova, acho que eu só pensei nessa merda, né? Aí, ó, a prova da habilitação. Pô, velho, pô. Certeza que amanhã eu não vou conseguir acordar cedo. Fé. O dia aí eu tava que nem um zumbi, eu tava dormindo umas quatro acordando, oito horas eu já tava de pé. É o dia que eu faço isso. Eu tava jogando. Sai aí. Sai caiu, falei. Ah, acabou a energia aqui também. Eu dormo de tarde. Eu te coerrei a mão, eu acordei dez minutos lá, né? Dez minutos. Fudeu. Que link foi, Felipe? Foi terça. Mano, eu sei. Eu tava rodando de cabeça, velho. Não tava aguentando. Aí, eu comi uma parada ali e tal. Deitei na cama, sete horas, acordei dez, dez, quinze, dez. Mano, eu não sei como que o Adriano consegue, velho. O moleque dorme, tipo, nós joga até três e meia, quatro horas. O cara acorda sete horas. Joga sim, Adriano. Dia de semana até duas horas, duas e meia no máximo. Não, tem dia que nós fica aí. Hoje é de boa, amanhã tem nada. Principalmente no dia lá que começou o bagulho de challenge lá. Nós começou a ficar. Quando eu fui ver, era três e pouca. Já três e meia. No outro dia, o nonhão acordando. Sete horas da manhã. Da quinze pra oito, eu tô mandando mensagem no WhatsApp pra você dar pra acordar. Viado, você não. Se eu dormir. Eu mando mensagem pra ele sair de casa, ele... Ele vai visualizar, tipo, três horas da tarde, velho. Caralho, velho. Mentira, dez horas eu acordo. Você tá doido. Mano, eu não aguento não, é... O cara, sei lá, velho. Fico dead no outro dia. Ou eu. A mulher mandou dormir, velho. Aí a patroa mandou, tem que obedecer. Porra, a Emily não manda em nada. Que mana que sou eu, rapaz. Aí... Aí eu só observo. Aí, Adriano, 32x32. Caralho, parece Battlefield, velho. É, velho. É igualzinho. Tem uns squad, velho. Quatro, quatro... Dá pra se spawnar no... Nos seus teammate também. Tem tank, tem tank. Tem as paradas. Caralho, tem até Scorceic, velho. Eita, porra. Quase morri, pare. Pare. Nossa, foi mesmo, aleatral andando, porra. É, eu tava quase saindo do mapa. Ficho burro. Olha o minimapa, Adriano. Onde que os cara tá? Tudo dentro da casa, filha. Um, dois, três, quatro, cinco bandeiras. É igualzinho o... Conquist, é Conquist, né? Fila na MBS. Mano, eu só quero achar boneco, velho. Ah, boa. Boa. Lindo. Vai, o Vidal morreu. Vidal dead. O que? Tá uma igreja aí no meio? Uma igreja? É, da hora, velho. Quebra a casa, será? Não vai quebrar a GolBF. Lógico que não. Você já viu o... A única coisa que vai quebrar aqui. Ah, prendeu os acirinhos. A única coisa que tá quebrada aqui é esse jogo horrível. Vai vindo em mim, lógico. Caralho, viado. É muita campeiração. Tu não achou ninguém aí. Não. Você nasceu no pior lugar. Você nasceu na base e as bandeiras tudo eu não sei. Você tem que nascer na bandeira mais perto dos caras, né? Vai ter trecho. Ah, porra. Caralho, vai ter trecho. Não vai ter nem aí. A bandeira é do seu tio. Meu Deus, olha o tanto de sniper. Puta que pariu, fera. Olha isso. Não dá, não dá. Tipo, Adriano, como que jogam um game assim? Me fala. Pega o sniper e joga com isso. Tá snipado. Pega o sniper. Pega o UAB. Morreu. Nasce na bandeira perto dos caras lá. Eu peguei o sniper mesmo. Aí, agora é trocação. Só sniper. Vai morrer. Os caras estão tudo tossando suas costas em cima do morro aí, viu? Como é que os caras subiam ali, viu? Qual que dá a facada, velho? F. Acho que é F. No meu é F. F é o botão no meio do monstro. Não, não. Botão no meio de uma granada. Meu Deus, olha o bot. Meu amigo. Vai subir a grana. Meu Deus do céu. Olha os caras jogando. Olha o alfa. Estou preparado. Olá, grupo. O cara ainda tá lá, Adriano. Tá em cima? Tá, só que eu não consigo ver ele, porra. Olha lá, olha lá. Mano, olha o nível dos caras dos jogadores de COD, cara. É... É uns merda, velho. Não. O pior... Que é a minha primeira partida. Então você sabe do jeito que eu tô, né? Nesse mapa aqui. Tô DNA. Tô DNA. Assistiu o seu time, bravo. Enfim de cruze. Incoming, take cover. Oxe, eu tomei costa, mano. Zoar desse modo, bicho. É nada. Cara, o cara rushou no cedo mesmo. Tem dois caras rushando. Meu Deus. Não entender nem nada. O cara tá quebrando aí, velho. O cara tá pegando a bandeira. O cara tem que adesivinho. Nossa, louco. Zoado. Zoado. Horrível. Coitado. Coitadito. Seringa, velho. Usa seringa, velho. Tá firmemente, velho. Mais um modo horrível. Ah, é massa. Sei que não tá sabendo jogar. É massa. Puta merda. Lindo. Olha o boneco de play 1. Agora renderizou. Moleco de play 1. É um gozinho, jogador de futebol do Winnelly M4. Parece só carroça no mundo dos games. É, pode ser. O meu faz isso aí também. Tem hora quando volta pro menu. Pelo com essa tela aí. O boneco não renderiza, não. O meu é a normal, né? Já só carroça é normal. Não, mas isso aí já é... Vê, tá desculpa, não. É programação, velho. Tem coisa não. Ô, que que é isso, Rick, com drone, viado? Que que ele faz? É que nem o drone do Bell 2? Vou ver. Sei lá. Eu acho que ele espota os bonecos, assim. Viado, eu não peguei ainda um... Um VTOL, um bagulho assim. É, o máximo que eu peguei foi o shopping. Mas foi o máximo que eu fiz ali. Não botei isso. É, o máximo que sua... Sua skill dá também, né, Adel? Vamos. Pô, eu já matei 14, eu acho, direto. Tó. É pouco. Matei 12. Você viu, pai? No BO3 eu matei 29. Na beta. Filho, na beta, na beta. Não, 28. Matei 20, faltou 2. Mas eu não morri, não. Porque acabou a partida, velho. Eu atendi ele. Tem, tem, tem a plinth aí, eu não mexi. Primeiro dia de beta, filho. Nuclear, do pai. Eu printei também, porque eu printei o... Não, não, não era. Quanto chamou? É mais de 25, né? Porque parece lá, foi. Não sei qual que chamou. É o brutal. É, então. Do brutal, matei mais 3 depois. Acabou a partida. Eu tava aí, também. Meu Deus. Eu não sei o mundo, mas... Internet do caceta, caiu. Loco. Aí é NANET, né? Eu peguei... Peguei 3, eu acho, só, velho. No... No BIOCOPPS 3. Peguei 2 no... No AW. Aquele DNA bomb, escrota, porra. Sério? Você pegou? Peguei, velho. Só que eu peguei, velho. Não consegui pegar. Peguei 2. No Ghost, eu não peguei. No Ghost, eu peguei muita, mano. Que é estranho, eu não consegui. Nossa, muito chato. Eu acho que eu não fiz nem 25. 20 eu fiz, um monte de vezes. Matei 20 caras, mas 25 eu acho que eu nem consegui, também. Nossa, eu pegava direto aquela porra, velho. Aquele jogo era estranho, velho. Eu não consegui jogar aquele jogo. Esse jogo também é precífico, ele. Por isso que eu fico, porra, estressado. Sabe, velho. Mano, olha o cara vindo atrás de mim. Escuta ele atirando em mim. Mano, no BO2, acho que eu devo ter uns 15. O filho da puta não vai vir, não. Vem agora. Não, eu escutei o cara. Ele veio depois. Tá atentado no chão, velho. Sim, eu escutei o cara vindo, porra. Eu morreu ele. Puta, eu esqueci. Não, matei um. Eu esqueci de apertar o E, velho. Não, mas no meio da trocação, assim, não dá tempo. O quê? Se você já trocou, aí você já usa. Se aparecer outro cara no meio desse meio inteiro. É costume, velho. Então, eu botei a seringa no quê? Ficou... Eita, porra, aí... Tomou do T.A. RTB para resupply. Vai jogar? Olha isso. Na quinta. O cara ainda tá lá, mano. Vai, aberta. Se não bugar meu monitor igual a outra bugou, eu jogando. Talvez, não. Tava cheio de bug, né? Eu pensava que tava jogando. Não dava pra levantar. Ele ameaçava que tava levantando você, mas não levantava. Olha, olha o cara. Olha o... O Jack Chan aí, ó. Jack Kod. Olha aí. Meu Deus. Na hora que eles liberaram o... Realismo. Matou os dois. Um médico lá. Pra testar. O que ele tem? Ele muda? Ele muda? É suportão? O médico? Como é que é? É um drone de vida. Não dá, mano. Deixa eu ver como que esse cara tá fazendo, velho. Se levanta sozinho. É, hipfire, lógico. O jogo errou o shot, atirou no hipfire, nem mira. Justamente. Ele tá de MP7. MP7 é monstro pra fazer isso. Bota MP7 aí, filho. Mas se eu venho sair e mirar, o cara te mata. É, pode o jogo muito rápido, cara. Se o cara for bom de mira e tal... Se ele mirar primeiro que eu sei que não tem essa atirada, você vai morrer, meu Deus. Eu tô vivendo. Se eu não me chelto nos ferrolhos bravos, vocês vão ver o gostoso. Tem que apertar o shift pra aproximar a mira. Na moral, eu lembro, Adriano. Eu tô vivendo. Viado. Olha, o cara não morre, mano. Oh, eu lembro no H111. Viado, você tinha que ter mira. Se não tivesse mira e você dasse de frente com o cara bom, era game over. Só que aqui não, mano. Aqui o mais mongolóide mata, mano. Olha, o cara tá na cabeça. Olha, o cara vem entrando atirando, viado. Você nem mira no boneco, você dá HS. Só joga aquele fumo nessa arma, hein? E oi? O Mp7 é boa, fio. Aí, o hipfire dela não é tão bom igual o Mp7. O Mp7 tinha matado esse cara aí bem mais rápido. Você correu atrás dele. Sério, Mp7 é boa? O hipfire dela é bom pra caralho. Vai certinho. Eu, isso que eu não tava de laser. Eu colocar o laser, vai ficar igual a Mp7 do B2. Você só sai matando todo mundo. Vai ter um evento no Division aqui. Nossa, não... O vídeo de roupinha, né? É. O vídeo começa, acho que, sexta, quinta, né? Ah, acho que não é... Será que eles vão lançar? Tá tendo PTS, pô. Acho que não vai lançar agora não. Vou lançar. Olha, você dá um spawn e já tá todo frutido. Eu vi naquele cara doente lá no Shazer Game. Ah, mas eu acho que eu tenho certeza que... Será que eles vão lançar? Porque tá tendo PTS, né? Vai sair o update 6. A raid nova e... Acho que é uma especialização nova e... Os equipamentos vão cair em parte específica. Agora que vai ficar mais chato que já tava. Pode ter certeza. Você vai ter que ficar farmando no lugar só pra querer pegar a peça da build que você vai querer montar. Você viu o Tripoc ou não é? Parece que a frente vai cair só no Capitone. Eu vi mesmo esse negócio aí. Eles mostraram o mapa lá com o títulozinho do... Então vai cair em parte específica. E as... E como é que fala? As... As builds da raid vai cair fora. Só que duas peças vai ser especificado lá dentro da raid. Acho que é o colete da mochila. Eu vi isso aí também, é. Vai ser da raid. Aí as outras peças vai cair. Não sei se vai ser aleatório ou de espátula negra. Sei lá como é que vai funcionar. Os caras tá viajando lá. Mas tem que tacar lá pra encher aquela porra daquele mapa de missão. Mapa gigante. E só aquelas porra daquelas missão pra ficar repetindo. Vai morrer, vai perder o helicóptero. Não. Acabou. Vai morrer. Acabou? Tristinho. Campeonando pra pegar o helicóptero. Acabou. Tava não. Nem vi que tava pegando ele. Nem vi quantos que eu matei. Vou pegar o MP7 aí, ó. Kleber é ela mesmo. Deixa eu ver. Não, não é não. Ah, eu acho que é ela sim. O Kleber falou que tá desanimado de... De Divisão 2. Ah, nada. Tava com essa coisa. Ele falou que tá aguentando. Ele tem que tomar outro jogo pra jogar. Filho. Falou que saiu treta lá no TS. Os caras da rede. Os caras estavam muito mandão. E eu acho que um cara lá já tinha dropado seis armas da rede. Aí dropou uma no chão lá. Os caras entrou em acordo pra ele dropar pra quem não tinha. O cara foi e quebrou a arma. Falou que não ia dropar pra ninguém. Aí o pó quebrou lá bonito. Eeeh. Que que cês tão arrumando? Que porra é essa de dropar arma? Aí bota a casaca. Tira a casaca. É no Divisão, fera. Lá é luta e chuta. Tem as armas que tu pega. Se o cara não tiver, cê pode dropar ela no chão. O cara pega a arma pra ele. Ah, do jeito que você é egoísta, cê não dropa pra ninguém, né? Ô. Não cai? Ô. Fala a verdade. É pra nós. Não cai? Cala os merda? Ô. Fala a verdade. Cê conhece um cara mais chorão do que o Adriano? O Adriano é de boa, porra. Não. Ele é muito chorão, Adriano. Chorão, velho. Cê que tá chorando aí. Vou voltar a sua live aqui e botar pro Vidal ver a choradeira como é que tá. Jogar de 1x7. Isso. É a choradeira? É o mapinha da choradeira esse aí. Pô, eu também tô coçando pra pegar essa porta. Eu tô coçando esse breakpoint aqui, hein? Muita foda. Ô, manada. É, então. Mas igual eu falei com o Clebs, pegar esse jogo, faz isso que você não pode pegar o jogo básico. Não, eu vou pegar os 180, cara. Não vou pagar 300 pra nessa porra, não. É, então. Foda que eu tinha que pegar os DLC, os treinados e pagar 300. Caralho. Caralho, 300 real num game? Tá 360 ultimate, pô. É muito dinheiro, velho. Tô chorando pra dar 180 na capada. Depois tem que comprar a parte da temporada. É, então. Aí vai sair por 300 pau. Aí já é melhor pegar gold, mas... 300 conto é nem mais. Comprar a mulher me mata. É foda. Mesmo que cê divida. Será de 10 vezes, mas mesmo assim de foda. 10 vezes do game, tá, porra? Ué, em 300 conto é? É, pô. Em 30 conto é esse. É, pô. Em 30 conto é esse. Bem capaz de... Mano, ainda bem que eu não dei um murro que eu ia dar na parede aqui. Vá se foder. Olha isso, Adriano. Eu sou o Joradeiro. Pera, tu tá jogando da janela à distância, da semigênia mesmo. O cara também tava, porra. É, ele tava de assalto, fi. Ele te matou de um quadro. Onde que o desgraçado tá? O sem dedo. Filho do Lula, desgraçado. Não tem a porra do dedo pra apertar o W. Ah, o cara tá deitado no mato. Esse jogo é foda, velho. Tem uns caras que jogam direitinho. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, não. Ele é meu amigo pra ajudar ele. Ai, filho de uma puta. Como assim, tem um amigo, tem dois? Você não viu, olha aí. Ah, ele morreu. Tinha dois caras. Não, bem assim, ele tava roxando. Esse aí tava roxando que te matou. Ele tava vindo andando. O outro que tava deitado. Olha lá. Você toma do lado, toma de frente, toma de quatro, toma de todos os jeitos. Beleza, hein? Tá no meio do mapa, no meio da rua. Meu Deus, na cabeça de todo mundo. Tá muito frango, hein, cara? Olha isso, mano. Na moral, acho que dá o cu. Esses filha da puta não quer. Joga flanqueando nos campos do mapa, velho. Tu tá indo pro meio do mapa, nesse mapa cheio de janela. Olha isso, como que eu vou jogar a franqueando? Olha aí, o cara já tá deitado na toy da van, fera. Vai pro outro lado, hein. Tá indo sempre, tá... Cai, vai. Você viu? Vai, caiu de novo. A seringa, filho. Vai lá, ficou com a vida vermelha o tempão, velho. Ela só fica com o cara da seringa. Caralho. Vai lá, a distância que tu tá mirando de M77. Não vai matar o cara lá, velho. Tá liberado, né, pra fazer os vídeos dessa parada aí. Eu streamei de tarde, eu fiz umas duas horas de live lá no YouTube. Olha isso, o desgraçado já tava mirando. Tá xingando todo mundo lá, mas os caras estavam com risada. Eu falei, eu tô brincando. Foda. Eu gosto de ir pro Destiny, cara. Daqui 10 dias o Destiny tá na Steam mesmo. É, então o Clep tava falando isso. Acho que vai largar o de vídeo e vai voltar pro Destiny. Acho que ele já até comprou lá no Steam. Nossa, outro jogo horrível, velho. O Dash é massa. Todo futurista. Vai, fé, é um jogo diferente, velho. Se tu tá acostumado com o COD BF que vai jogar Dash achando que é a mesma coisa, você já tá errado aí. Vai pensando que você vai ficar parado camperando no Dash, Igor. Não tô que jogo com camperando, é nesse jogo, fi. É o único jeito de você tentar jogar. Ah, não é nem que você vai jogar. Você tá tentando, porque... Lá o boss te busca onde você tiver, fi. Ai, você tem que jogar do mono. No PVP mesmo, que... É um papel. É uma verdadeira. Por isso que o Apex não é tão ruim assim. Porque, mano, ele dá pra você rushar. Ele caiu, olha lá. Fechou? Não. Baixou, né? Quantos gigas essa porra? 39, né? É, Adriano. Vamos ter que... Olha isso, o cara de AK, fera. Vamos ter que se contentar, viu? Com... Eu não testei AK. Amanhã eu vou testar AK, ver se ela tá bom. Parece tá forte. Agora que ela tá... Deve ter uma batedeira de recorte. Botando os attachments ali, uns drippers ali, talvez melhor. O Chaser lá tá chorando já, que os cara vai nerfar a Eagle Beer, pô. Tem que nerfar aquela porra, né? Não, mano. O cara veio... Ah, eu... O pôr o balanço também. Vai nerfar mesmo, cê é louco. O Kleber... Tá... Putz. Pô, agora eu vou nem querer pegar essa merda, meu. Ele vai nerfar, mas... Ele não pegou ainda? Não, ele falou que a... Acho que o drop era de 30k. Ah, vai nerfar pra 24k. Falei, carai. Vai diminuir muito. Caiu lá, não é? Caiu. Ah, de lá já era. Carai, você tem ner... Ah, não. Volta, volta, volta. É que nem eu falei pro Psymon. Pegar esse breakpoint aqui é atirar o Division, cara. Olha o cara dando um drop, Adriano. De frente. A ideia eu não sei, não sei se eu pego ele ou se eu faço igual que o Kleber. Compro um troço do Division, ou do Division, do Dash e jogo. Tá sendo bom? Olha esse frigão, olha o frigão jogando, Adriano. 60k quanto? Tem frigão. 65k. E... Carai, dropshot. Tô com o Gears aqui, velho, lá no Windows lá, mas... Não cerrou ainda. Isso é chato pra carai, mano. As porra daqueles bolas lá que tem lugar específico pra atirar, o boss te dá um soco e você morre. Carai, boa deus. O jogo tá bonitão, velho. Você é louco? Vai caramba, velho. Tá. Tá da hora o game. Não saiu o piratinho pra me testar, velho, é foda. Acho que não assinou aquela merda lá, porra. Assinei três meses aquela porra do ultimate, dois conto. Dois conto, né? Ué? Ainda tá, ainda dá ainda pra cima, não dá? Então, eu acho que sim. Até que quando estiver perto de vencer, eu vou e cancelo. Seu besta. Vai dar um jogo. Nossa, olha isso. O cara vem rasgando eu todinho, filha da puta. Me rasga todo, desgraça. O jogo tá liso, hein, Adriano? Liso. Caramba. Tá bonitássimo. Tipo, o 4 já era bonito, ele tá mais bonito. Nem mais bonito que o 4. Boa, filha da puta. E vai entender, o game tá menor que o 4, pô. O 4 é... Eu pensei em baixar o 4 esses dias. Não sei se é 130 giga, cara. Tá porra. É, velho. É muito mesmo. Fazer um rola não. 130 giga, eu ia baixar ele e falei, deixa quieto. Que jogo é isso? Gears of War 4. Você pega o dash tem que tá 100 giga, eu acho, 102 giga. Caramba. Com a expansão vai pra um 120, com certeza. É, o Klebschal, eu vou jogar ontem e falei, não, meu tá nem instalado. Já migrei, ele ficou assustado. Já migrou, não migrei ainda não. Falei, não, fala o que eu desinstalei, agora eu só instalo a gente. Já migrei o salve também. Ficar moscando é que ele vai perder o jogo. É, eu falei com ele, se não migrar da dia 1, ele vai perder o jogo, quer tudo. Não, o jogo ele consegue pegar de graça, só que só o jogo, eu acho que... É, mas ele não vai pegar o save que ele tem lá. Vai ter que formar tudo de novo. Ah, eu tô zoado lá, mano, eu tenho os três personagens com a campanha completa. Acho que meu arcano tá 274, meu titã é 500 e meu caçador é 500. Adriano, olha isso, olha aí, olha aí, olha aí Adriano, o que aconteceu agora? Vê se você enxergou o boneco ali. Você enxergou ele? Não. O moleque é uma planta, mano, eu morri de novo pra ele. No mesmo lugar? Não. Moleque é uma planta, mano. Aí, ó, de novo eu morri pra ele. De novo eu morri de novo. Tu trombou ele de peito aberto ali, se perdeu, aí é pinadeira. Acho que é gringo isso aí, não é não? É o nome dos caras. Que nem quando eu jogava pub. Passei tanta raiva naquela porra lá que eu parei de jogar FPS. Pub? Meu camarada ficava me achando saco, vamo jogar essa porra. Ele comprou pra mim o jogo, que eu não comprei não. Ah, eu jogava bem pub, mas... Aí eu... Você tava lá de boa, ficava quase meia hora sem trombar ninguém, mano. Aí tava perto da... De... Pô, três a merda toda. Três não, dois, né? Com um tiro. Daqui a pouco era a puff e a queda. Pô, eu gosto mais de assistir, né? Os caras que fazem live de pub e jogam bem. Eu acho maneiro de assistir. Jogar... Eu fico impressionado, velho. A do tec é muito bom, mano. O cara joga liso aquele jogo. Aquele jogo é cheio de troço. Fica as inclinadas lá, sei lá. Meus dedos embolam tudo, papai. Eu só consigo fazer pra esquerda. Pra direita eu não consigo dar um bradinho. Adriano, você jogou comigo o pub, né? Eu te carreguei uma vez no duo. Aham. É, deve ser. Aquela porra lá eu jogava bem, mano. As vitórias sempre sobrava só eu. Contra um x2 eu ganhava tudo. Eu mal joguei com você. Eu acho que eu nem joguei com você, seu nóis. Jogou sim. Não ganhei não que jogou sim. Eu não lembro, viado. Jogou. É igual no Apex também é uma coisa. Só fica no longo. Uma ou outra lá que mata mais que eu. Ah, tá bom. Fica se achando, printando, mas fazendo vidro. Deve ser. Só pra falar que o Jog me deu. Que nem, os caras já arrumam uns problemas no breakpoint já de movimentação. Que eu estava reclamando, os caras arrumam tudo. Quando o cara corre, aí separa, ele... Não para, ele dá tipo dois passos pra frente. Eles arrumaram isso, as armas que trocam na lerdeza eles arrumaram também. Vou levantar e abaixar, vamos ver na beta. Se tiver bom, talvez eu pegue. Nossa, dá drop shot aí. Desgraça. Se parar, essa beta aí já deve ser o jogo final. Já é uma... O cara caiu na minha cabeça. O que? A beta? Um jogo. Dia primeiro pra quem comprar as versões ferradas. E dia quatro pra quem pegar a capada. É uma sexta-feira já, né? A beta vai do dia vinte e seis, acho que é o dia vinte e nove. Dia primeiro o pessoal... O IP7 é ruim. O IP7 é ruim. O IP7 é ruim. Pegou três de costas e não acertou um... Ah, o IP7 é ruim. Ah, agora eu vou pegar a arma. Se não acerta, eu tiro. Não acertei, Adriano. Cê trola as vezes, véi. Não, cê acertou, mas dois tiros só. Tem que ter três ou quatro, cê não, pra matar de longe. Olha lá, mano. É só costa, né? Não dá a light. É, acabou a energia aqui, a internet dele caiu. Fique deitar pra dormir, só que eu não consigo dormir. Tomei logo um jarro de café, quero ver eu dormir agora. Caralho. Usa droga, cheirou um pó. Fique deitar pra dormir, só que eu não consigo dormir. Fique deitar pra dormir. Ó, Adriano, Adriano, não para não, Adriano tá na vibe. Não, nós tá na vibe, nós vai de ir. Amanhã é de ir. Amanhã é de tomar um bora, com uma carne, uma cachoeira. Vai ser da hora. Adriano, cê tem que parar de cheirar, véi. Cheiro não, véi. Sabe de vez em quando. Esse seu narigão aí do carai. Ah, eu tô vendo, pai. Eu tô ligado. Eu tô ligado, Adriano, que você fica... Caralho, né, vieram. Caralho, né, vieram. Cara, tá desanimado. Cê apaga essa live aí, viado. Cê apaga essa live aí, viado. Não sei ver, eu tô... Não tem ninguém assistindo, tá só eu assistindo. Que tem um assistindo, tô só eu. Sua mulher também já não tá assistindo, mas... Então tá de boa. Deixa no canal, não. Deixa não listado, cê apaga essa m****. Ai, eu cansei de jogar este jogo, mulher. Não... Sai, não sai da porra desse Final Fantasy, que a xe é doido, mano. Do fai, até. Toda hora, eu chego que o vias que ele tá jogando Eu já mando lá, eu saio do crack Porque tá foda, tá doido Vou parar essa p...